Fala galera, Marques, né? Beleza? Começando aqui mais um vídeo de rush. Bom, tropa, já começamos o vídeo aqui, bem, pegando um dropzinho aqui, galera. Bom, eu acho que vou pegar, né? Se não tiver ninguém aqui cuidando, né, tropa? Então esse drop aqui, galera, já tinha um tempo que tava aqui... Nossa senhora, galera, veio a... A 447 Sniper, meu amigo! O macaque no drop ninguém vem buscar, galera, não é possível. E o drop tava aberto já, viu? Acho que o cara esqueceu, acelera, acelera, acelera. É só os guardinhas mesmo. Bom, planta de nós, tamo indo fazer o cartão roxo que é agora, né, galera? Vê se a gente consegue fazer pela primeira vez, né, tropa? Tentar fazer já tá em número aí, mil e uma ou mil e duas vezes que eu tô tentando fazer esse cartão roxo aqui, galera. Agora consegui fazer bem, essa vai ser nossa primeira vez, né, galera? Bom, assim eu espero, né? Porque senão vai pra mil e três tentativas, né, Plaschinovski? Tem que cuidar, galera, que o tanque tá ali, ó. Aí, pior que tá ali mesmo, não sei, vou acelerar com esse cavalo aqui. Vai, meu filho, acelera, bem, acelera, acelera. Curva, curva, vai pra esquerda, vira, meu filho! Meu Deus do céu! Ô, cavalinho lerdo, viu? Pera que esse aqui ele corre bastante, velho. Só que pra virar o bicho é meio lerdo, ele buga tudo. Bom que esse cavalo vai me ajudar muito, galera. Não é que eu tenho que ir lá pelo outro lado, lá, né? Aqui você não precisa de resistência, só passa o cartãozinho verde, coloca o resistor aqui, ativa, pronto. É, da outra vez, galera, a primeira vez que eu vim fazer, o que aconteceu? Eu não sabia do negócio de água, né, galera? Tem que ficar tomando água pra não tomar radiação. E eu morri, galera, com muito loot, muito loot mesmo. Então eu fiquei ali um tempão, galera, tentando recuperar o loot. Ia lá na trade zone, gastava as peças tudo comprando outro cartão pra tentar recuperar o loot que eu tinha perdido, né, tropa? E aí, da outra vez que eu vim fazer, olhei uns vídeos no YouTube, né, galera? E aí, encarnou o espírito da platinagem, né, bem? O que eu fiz, galera? Fui encher o galão de água. Só que eu enchi o galão de água salgada, né, bem? E não prestei atenção, né, tropa? Depois que eu já tinha passado o cartão roxo, já tava dentro da sala, adivinha? Fui tomar água e o personagem ficava lá vomitando a água, né, tropa? Porque era água salgada, né? E aí, acabei morrendo muito rápido até, né? E, mais uma vez, perdi muito loot, galera. Tinha com muito loot na mochila. Porque eu esperava que eu ia conseguir fazer, né, galera? Até porque eu tinha levado a água, né, bem? Na minha cabeça, né, platinagem? Meu Deus, só o urso aqui. Vai, acelera, cavalinho. Vamos, vamos. Acelera, acelera, bem. Acelera. Pula, pula. Ah, mentira. Meu, ai, agora o cavalo foi pra trás. Agora não vira mais pra lá. Pula de cá, só pula de lá. Meu, pai amado. 68. Urso miserento. Eu ia precisar de cada uma dessas bandagens, galera. Eu já tinha feito as contas, tudo certinho. Ah, e lá vem ele atrás ainda. Não, não. Acelera. Acelera, acelera. Nossa senhora, galera, 4 de vida. Nossa, se eu morresse aqui, galera, eu ia dar liberação. Eu nunca mais ia voltar aqui. Juro por Deus, galera. Eu nunca mais voltaria nessa sala de cartão. Nunca mais. E o luxo que eu tô na mochila ia ficar tudo pra trás também. Apesar que eu não tô com nada na mochila, né, galera. Eu já vim sem nada na mochila por causa disso, né. Eu trouxe mais mesmo, mas foi só o cartão, né. Porque eu já vim com a esperança, galera. Se caso eu morrer, já fico o luxo aqui e nem volto buscar. Na verdade, não tem como buscar, né, galera. Pra você pegar o luxo ali dentro, você tem que ter o outro cartão roxo, né. Então aqui você só passa o cartãozinho roxo e já acelera pra dentro, bem. Pronto, galera. Aqui a gente já começa a tomar radiação. Mesmo com o traje de radiação, a gente começa a tomar radiação do mesmo jeito. É mais lento, né, galera. Mas toma radiação do mesmo jeito. Já tem essa escadinha aqui pra subir. Eu sei o que eu ia chegar num 8 ou 9 ali, galera, pra poder começar a tomar água, tá. Daí ele desce a radiação. Não é bom deixar muito, não. Porque ele vai subir na radiação e vai descer na vida, né. Então não é bom deixar muito a radiação pra poder tomar água, não. Antes de você ter muita seringa, né, galera. No caso é que eu tinha duas seringas, né. Agora eu já não tenho mais. Quando eu tenho a seringa, galera, eu deixo sempre chegar no 15. Daí dá pra me adiantar bastante, né. Tomar água aqui de novo. Sempre chego no 8 ou 9 ali. Antes de chegar no 10, eu já começo a usar. Às vezes, se eu tiver seringa, como eu falei, galera. Se eu tiver com seringa, eu deixo chegar até no 15, mais ou menos. Porque daí eu consigo fazer bem rápido, né. Dá pra você subir a escada mais rápido, sem precisar ficar parando pra tomar água. Aqui, ó. Ontem eu tentei vir fazer aqui, galera. O que aconteceu? Eu vim com as mesmas coisas, né. Vim com a água normal. Vim com bastante vantagem. Muita seringa, tropa. E aí na hora de pular aqui, bem. Na hora de pular aqui, eu simplesmente caí lá embaixo, galera. E aí morri na hora. E pra voltar aqui, tinha que comprar outro cartão, né, galera. E aí eu larguei de mão, desisti. Prefiri perder minha seringa, meus itens, meu loot e tudo, né, tropa. Prefiri deixar pra trás do que voltar aqui. Esse lugar já me deixou com muita raiva, galera. Essa aqui mesmo, se eu não der conta de fazer, galera, vai ser a última tentativa. Fazer cartão roxo aqui, galera, não é nada fácil, bem. Pelo menos não pra mim que sou iniciante, né, galera. Pra quem já tem muitas horas de jogo, já joga esse aqui há muito tempo. Pra eles é a mesma coisa que nada, né. É a mesma coisa fazer um cartão verde que fazer um cartão azul. Já pra mim que sou iniciante, galera, não faço ideia de como funciona exatamente esse jogo. A gente vai aprendendo na prática, tropa. E vai treinando também. Ah, e falando aí, treinando na prática, tropa. Eu vou continuar jogando o famoso DayZ lá, tá, tropa. Eu tô olhando uns vídeos aí que vocês falaram dos canais. Se não me engano, é Lobo Solitário, né. Então é um cara que joga DayZ. Realmente o canal dele é muito bom, galera, gostei muito do canal dele. Tô assistindo alguns vídeos lá, né, galera. Principalmente dicas lá pra iniciantes, né. E vamos ver exatamente como é que joga lá, galera. Eu começo a trazer mais vídeos pra vocês aí do DayZ, tá. Então se você é fã do DayZ, bem, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Platin... Ó aqui, ó, chamas à saída, galera. Saída não, é entrada aqui, né, bem. Porque a gente tem que subir lá na parte de cima. Ou subir lá na parte de baixo também, né. Platin... Ah, platinagem, bem. Uma coisa que eu aprendi aqui, galera, isso não adianta você trazer muita bandagem. O melhor é você trazer pouca bandagem e trazer pano. E aí você vai usando a bandagem e vai fazendo... Com o pano você vai fazendo bandagem, galera. É melhor que você trazer aquele mundo aí de bandagem. Porque cada três, ela usa um quadradinho, né. Ah, pronto. Agora cadê o loot? Platin... Ó, aguinha, bem. Essa água é branca, viu, Platinowski. Essa não é a agulha amarela. Apesar que podia ser, né, uma agulha amarela. Platin... Ah, cervejinha, bem. Final de semana tá chegando, Platinowski. Sexta-feira é feriado, meu amigo. Sexta-feira é feriado, Platinowski. Já tinha até me esquecido disso. Bom, mas eu... É, prometi pra mim mesmo, galera, que ia dar uma maneirada, né, bem. Ia dar uma maneirada nos passos, né, Platinowski. Porque beber aquela agulha amarela no final de semana não tem jeito, Platinowski. Opa, bazuca. Mas eu já tenho a forma da bazuca. Bom, mas eu, pelo menos, vou precisar fabricar, né, galera. Aqui vai ter uma camiseta também. Tem uma roupa de couro que eu tava usando, galera, por causa do frio. Opa, missile L... Como é que é o nome? Diz aqui LMR. A mira LMR também. Já vamos lançar na base dos Platinosos. Vamos arraidar um clã já, galera. Opa, mais um aqui, ó. Deixa eu tomar uma aguinha. Uma aguinha. E já tava bastante radiação, ó. Fica aí, ó, fominha de loot. Já acaba esquecendo, né. Depois morre, fica aí. Ai, meu Deus. Meu Deus, você vai ficar chorando, né, Platinowski. Ó, Splatino. Fominha de loot. Igual no Lash, tropa. Ficava meia hora lá farmando o cara no chão, escolhendo o que eu ia jogar fora, o que que não ia. Em vez de já pegar logo só o mais importante, ia acelerar, né, bem. Sair de perto. Daqui a pouco vim e tomava aquele famoso Zé Costinha, né. E eu ficava muito furioso, galera. Até hoje, né. Fico furioso com isso. Vou morrer, tô looteando. Vem alguém e mata pelas costas, né. Só que é jogo, né, galera. Então, se você fica ali fominha de loot, o cara não tem culpa. O cara vai pegar o loot mesmo. Fica isso aqui, jogar fora. Beleza, galera. É só esse daqui mesmo. Agora vamos voltar lá pra baixo, na saída. E vamos sumir daqui, bem. Aí veio dois mísseis LMR, galera. LMR, LMF, não sei. Veio a mira também. Vou juntar pelo menos uns 20 aí, ou uns 30, galera, desses daí. E poder raidar uns clãs, tá. Aí eu vou lançar uns mísseis desses na base, às vezes pra quebrar a eólica, essas coisas. Ih, caramba. Tem um tanque lá embaixo, tropa. Tá mirando em mim, ó. Será que ele me acerta daqui? Meu Deus do céu. Água, hein? Pior que a gente tem que voltar lá onde vai ver, galera. Meu Deus do céu. Vai, celeira, bem. Celeira, celeira. Bom, galera, eu vou voltar lá embaixo. Ah, mentira, galera. A porta não abre. Será que acabou o resistor? Não, a luzinha tá acesa, ó. Caramba, tropa. Eu tenho que colocar algum outro resistor em algum lugar. Agora só não sei onde é. Ferrou, meu Deus do céu. Agora ferrou, bem. Meu amigo, e agora eu tô preso aqui embaixo. Vou subir lá em cima de novo. Vamos subir lá embaixo, né? Vamos subir lá de novo, galera. Aí, tropa, eu já subi aqui de novo. Eu crio uma estratégia aqui, ó. Vou pular lá na parte de baixo. Aqui não dá pra pular. Da próxima vez eu já vou até fazer isso, galera. Já vou pular direto lá embaixo, ó. Que daí eu já venho aqui. Eu coloco a cama lá fora. No caso aqui eu já tenho a cama lá fora. Eu pulo aqui lá pro lado de fora do prédio e eu já passo lá na cama. Eu venho correndo e pego o loot de a base pra base. Tem uma aguinha rapidinha. Já tô quase morrendo, ó. Meu Deus do céu. Aqui. Vamos pular aqui, ó. Não, aqui fica no rumo do tanque, galera. Tem um muro ali, ó. É, ali tem um muro. Vamos pular mais na parte da frente ali. Vai, celeira. Celeira, bem. Celeira. Aqui, vamos pular aqui, galera, ó. Nossa, quase que eu pulo ali em cima. Boa. Agora é só nascer na cama e pegar o loot e vazar pra base. Triturar a maioria dessas coisas também. Bom, galera, já triturei tudo minhas coisas. Já guardei o loot aqui na base. Agora vamos aprender aqui, ó. Nossa famosa bomba óleo, né, Ben? Já vamos começar a fazer o nosso primeiro raid, né, pra ginóvias. Aqui na mesa 3 também, galera, como vocês podem ver, ó. Já aprendi praticamente tudo, tropa. Tenho que aprender agora, aprendi a munição explosiva. Aprendi também a AK-47, que eu peguei o drop. Agora falta aprender só o explosivo, C4 e também essa rocket aqui, ó. Que é o foguete, né, Ben? A rocket de alta, né, galera? Que é pra você raidar, tá? Bom, galera, tem uma bazinha ali que tá entrando em decay, a parte da fundação que tá de pedra, tropa. E eu vou... Olha aí, galera, essa aqui é a minha bazinha, ó. Minha humilde residência, Ben. Fiz duas bombas óleo, vim terminar de raidar logo essa base aqui, galera. Tem a fundação dela de madeira, que tá de pedra, quer dizer. E ela tá entrando em decay, tropa. Se eu ficar esperando em decay, deve ter outra pessoa também cuidando, esperando que entre em decay. E aí o cara acaba dando aquela briga pra poder pegar a base, né, tropa. Então vem aqui e já raid logo uma vez. Tá aparecendo uma mensagem aqui, galera, de reset do servidor. Eu espero que não seja o wipe do servidor, né, tropa. Porque eu entrei no servidor ontem, né, Ben. Aí fica complicado, né, Platinovus? Bom, galera, pra quem já joga esse jogo aqui há muito tempo, comendo aí no vídeo como que faz pra saber quando é que vai ser o wipe do servidor, tá? Porque geralmente eu entro no servidor hoje, aí eu tô jogando, chega amanhã e começa a aparecer mensagem aqui do servidor entrar em... da wipe, né. Até agora eu não consegui entrar em nenhum servidor que seja realmente do início do servidor, galera. Se acabou de lançar o servidor, já entra. Que no caso é o certo a fazer, né, tropa. Todo mundo começar junto do início ali, né, tropa. Aí vem ser o melhor, né. Bom, essa base aqui até é muito esquisita, tropa. Eu achei que tinha caído essa parte aqui, mas não foi não, ó. A base é assim mesmo. Base muito estranha, viu. Bom, a porta tá aqui. Tá a porta... bom, pior que a porta tá no meio, galera. Não dá pra saber de que lado que tá o loot. Bom, vamos escolher um lado aqui mesmo, galera. Seja o lado... Vamos ver o que tá mais... com menos vida aqui, ó. 184, 188. É esse aqui mesmo. Beleza, vamos lá. Abamba! Abamba! Acelera! Mas que merda é essa? Como diz o Tiringa, né, bem? Agora, pof! Tá de sacanagem, galera. Não tem lógica um trem desse. É muita sacanagem. Você viu, galera, nos outros vídeos, né, você coloca a bomba óleo e ela demora meia hora pra poder explodir, tropa. A vez tem que até cortar o vídeo e colocar na parte que tá quase explodindo já. Nossa, ainda faltou uma. Bom, galera, então já estamos aqui voltando com a outra bomba óleo, né, bem? Eu espero que dessa vez tenha a gente quebrar, tropa. Eu acho que vai quebrar assim porque ela arranca, se não me engano, 60 ou 70 aí da fundação de pedra, vai, 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 ó lá, ó, 270 segundos pra poder dar wipe no servidor, restart do servidor, reiniciar, né? Abamba! Beleza, explodiu-se. Opa, beleza, acelera, bem, acelera, opa, já deu, nossa, galera, deu direto no loot. Ah, e a outra ali era o gabinete, ó, só. Bom, mas de qualquer lado que eu entrar, ah, não, galera, aqui ia ter a porta. Ah, e daí do lado certo, bem. Igui, esquize, joga fora. Aqui, mesa 3, munição. Revolve sem munição. Meu Deus do céu, cadê o loot, cadê o loot? Ó, 3 patetas. Latindo, vamos acordar, bem, já amanheceu o dia. O que é esse aqui? Esse aqui joga fora, esse aqui... Nossa, que roupa feia. O que mais, o que mais? Esse aqui também não tem nada, mochila. Opa, outro revolve sem munição também. Opa! O que que é isso? Lança granada, meu amigo. Nossa, 2 C4, galera. Nossa, já apagou duas vezes o raid. Meu Deus do céu, galera. C4 e 2 lança granada, bem. Acelera, acelera, acelera. Pra atinar a aves que... Bom, galera, vamos ver o loot aqui, ó. Olha isso, galera. Nossa, apagou o loot umas 3 vezes. Bom, galera, bom, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Amanhã tem mega raid, bom. Então se inscreve no canal e deixa...